Salve, salve galera, beleza? Olha eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês aqui do Brasileirão Série B galera Chapecoense e Botafogo Rio de Ribeirão Preto, beleza? Lembrando aí, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, deixa aquele like maroto aí E compartilha com seus amigos nas suas redes sociais e ativa o sino de notificação para não estar perdendo nada do que vem aqui no canal Seja vídeo ou seja live, beleza? E lembrando galera que a gente já está com o botão do Seja Membro Você que quer se tornar um patrocinador do canal aqui e está ajudando a gente aí o canal de alguma forma aí E sendo ajudado também galera, a gente pode colocar o seu link aqui do seu canal na descrição para ser divulgado nas lives e nos vídeos, ok? Então sem mais delongas vamos para o jogo galera, forte abraço e fique com a nossa gameplay E não esqueceu de combinar com a previsão do tempo que hoje teríamos jogo aqui, hein? A chuva não parou desde cedo, mas mesmo assim o gramado parece em boas condições Não é a situação ideal para os jogadores dentro de campo, mas aposto que a torcida, que compareceu em peso ao estádio, vai empurrar os times para frente Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol Recebemos agora a confirmação de que a equipe vai jogar em um 4-5-1 4-5-1 tem uma grande vantagem que você consegue fechar muitos espaços dentro da área, fazer uma linha mais estreita E claro, vai depender se você tem um volante e quatro armadores, se você vai ter dois volantes e três armadores Se você pode até ter duas linhas de quatro, um meia atacante ou atacante, enfim Você pode formar do jeito que quiser, mas é um esquema que normalmente deixa uma equipe muito compacta defensivamente E começa a partida, a bola já está em jogo Lançou para o companheiro Ele tem espaço para a jogada Aí não, tem que jogar lá para frente E está armado o contra-ataque Lançamento por entre a defesa Gilson Aldo Aí ele pensou, vou botar o cara para correr E ele chega bem para acabar com o ataque Vem o passe Dominou a bola, pode cruzar Saltou e tocou de cabeça O cruzamento foi legal A cabeçada que foi ruim A bola não entrou, mas foi naquela cabeçada O primeiro de afobação teria sido o gol Aldo Preferiu recuar em vez de avançar Metida de bola ali para o companheiro Tentou o passe Alan Ruschel Jogou a bola lá para frente Ele mandou a bola para frente Bola enfiada pelo meio da defesa Se você acabou de ligar a TV Não esquente Não perdeu nada Aldo Meteu um bico nela Lá para frente Aldemir O cara ficou um bom tempo Tentando encontrar algum espaço Mas acabou perdendo a bola E eles ligaram o contra-ataque Abriu o jogo na frente A metida de bola Olha o chute Meteu no meio da defesa O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa Depois de uma bela bola enfiada Desarmou o adversário e saiu com ela Aldo Bola enfiada entre a marcação Passou muito bem pelo alto Cortou com a pontinha da chuteira Aldo Aldo Está querendo checar perto da área Alan Santos Tentou a metida de bola Partiram da defesa para o ataque Fim do primeiro tempo Uma ótima atuação coletiva e tática do time Que não deu a menor chance para a adversária Ninguém conseguiu marcar até aqui Vamos para os 45 minutos finais Olha Milton Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados em que as equipes atacam Aldo Aldo Lá vai ela pela lateral Alan Santos Alan Ruschel Alan Ruschel Vem pela esquerda Abriu pela esquerda Procurou alguém ali na frente Olha lá Ela está indo para o meio da área Ele chega para fazer o corte Cruzamento horroroso Cruzamento horroroso agora Que beleza Melhor esquecer Metida de bola por cima Arrancou pela esquerda Mantou ali na marca do pênalti Aldo Chegou junto E conseguiu roubar a bola Vai tentar a batida Em termos de ataque Não tem muito o que dizer Né Mourão Jogo amarrado esse É sempre um prazer Acompanhar o jogo com você Milton Ainda mais esse Mas é uma pena Que o cara preparou Dancinha Fez tudo bonitinho E ensaiou Mas não vai ter gol Para ter essa dancinha Opa Que beleza Aldo Decidiu jogar pela ponta Arremesso lateral Gilson Chegou bem Recuperou a bola Gilson E agora O que é que eu faço? O lance está parado Marcado impedimento Não sei se é falta de capricho Tranquilidade Técnica Sorte Não sei Mas eles parecem Sabendo a menos Estão perdendo Muita chance de gol Ele estava esperto No lance E que lugar De perder a bola A metida de bola Belo passe A batida Perdeu Como dizem por aí Essa é uma aula De contra-golpe Um contra-ataque Gilson O jogo está acabando E pelo visto Não vai sair Nenhum golzinho Hoje não Gilson Chegou na marcação E recuperou a bola Foi agora ou é nunca Tem que ir com tudo Para frente Chutão Para frente Valdemir Eles tem que se fechar Na defesa Cuidado O time tem que pressionar Porque o jogo está terminando Eu não gosto De me arriscar Em palpite Primeiro porque eu erro E segundo O trouxa aqui Que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Eu acho que o jogo Vai acabar empatado mesmo Estava bem ali Tomou a bola Ergue o braço O árbitro termina a partida Quem gosta de futebol Vai gostar mesmo De um 0x0 Como nós vimos aqui hoje Algum comentário Sobre a partida de hoje? Olha, é um jogo equilibrado E no final das contas Acho que as duas equipes Vão sair de campo Satisfeitas, Milton E com isso eu encerro Agradecendo aqui Ao meu amigo Mauro Betting Que me ajudou muito Nesta noite Foi um prazer, Milton Grande abraço a todos Senhoras e senhores Agradeço a todos 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 Agradeço a todos